Um sismo de 7.1 na escala de Richter fez tremer a Nova Zelândia, ainda de madrugada. De acordo com as autoridades locais, não foram registadas vítimas nem estragos significativos. O abalo teve o epicentro no mar, a 130 km a nordeste do país, e ocorreu a 55 km de profundidade. Foram sentidas mais de 100 réplicas, mas as autoridades neozelandesas descartaram o alerta de tsunami.